Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tô falando pra caralho Só porque ela escolheu essa porcaria desse jogo Ela acha que ela virou um host No negócio agora Eu vi O Daniel falou que tinha esse jogo Lá no canal do Zangado Aí eu fui lá dar uma olhadinha Olhei, senti um link Já achei, já, né Vamos lá, falou o Daniel Eu devia ter assistido essa porra E o Daniel não assisti Achou o pernil É maior que o seu, Júlia Que bom É que é um pneu de trator Não é de carro, meu irmão É o tamanho de um fogão O fogãozinho tá limpo, hein Tá bonito O fogão da casa do Daniel vai ser aqui Ele deve ter uma preguiça toda Ela nem sabe o que ela tá falando Eu vejo pelas situações Enfim Vai lá, sobe lá Achei uma escada Isso, Daniel, vai lá Cara, eu não entendo Por que a Júlia ainda insiste Em colocar Júlia do Terror Pra eu jogar Porque eu não assusto, velho Eu já falei pra ela Júlia, eu sou macho Eu não levo susto nunca Mas ela insiste Por quê? Não sei, eu não sei Achei uma TV E uma caixa de alguma coisa Uma caixa de fósforos Achei fósforos Júlia, eu tenho fósforos Tenho fósforo Eu tenho fósforo O que eu faço com ele? Não sei Eu vou desligar Meu Deus, eu taquei Um fósforo aceso A televisão vai explodir Corre! Pula! Pula! Não pula, Daniel Não pula Ainda bem que a TV Não é movida a gás Ainda bem, né? Não nesse caso Consegui desligar? Nossa, eu consigo cutucar Com o meu fósforo Olha só É grave, rola Cotuca, cutuca Eu vou cutucar Tá continuando, Daniel Ah, é verdade Vamos lá Esse jogo não é de terror Dei uma olhada lá No vídeo do Zangado E aí o jogo começa de dia Você tá lá passeando no deserto O que a gente tá fazendo neste momento Sai por aí mesmo Pela janela? Ah não, não dá Sai por ali pela frente Não tem que sair daqui Ai, gurinha Tem, então Sai bem aqui Vai pra lá Que dá nos prédios Olha só Tem uns prédios bacanas Olha o louco Não tinha isso aqui antes? Não, sem certeza A gente tava no meio de um deserto, mano Eu ia saber Meu Deus Ai, meu Deus Estou tendo alucinações Alucinations O fósforo Se chama éxtase É, no fósforo Isso A fumacê do fósforo me deu grau Bacana Quem nunca ia fumar em fósforo? Ah, mas olha só Você sobra assim Põe na boca Depois você solta a fumação Ah, pra fingir que tava fumando Quando eu era criança Eu fazia isso, cara Eu também Que viagem, né? Até hoje, não Hoje, não Hoje a gente fumou charuto Não, mentira Ai, Henrique Ai, Júlia curte o charuton Não, Deus me livre Que nojo Que merda, charuto Carucão Olha só Pelo menos a alucinação passou E não tinha prédios Tinha uma caverna Uma caverna Agora que eu tenho um Não, mentira O greve não é caverna Agora que eu tenho um fósforo Eu vou entrar na caverna Porque tá tudo bem É bem provável que o fósforo Vai me ajudar a iluminar A iluminar Cara, mas esse fósforo é um mito, rapaz Esse fósforo não gasta Ó, entramos na caverna, Júlia Sim, entendo na caverna, né? Nada Posso ir embora Não, vai, vai Não quero entrar Ah, por que? Tá com medo? Não, não tenho medo Não sinto medo Então vai Medo O que é medo? Não tem medo no meu vocabulário Não tem medo no meu vocabulário E aí depois Tio da Zangada Jogou um pouquinho de manhã Ah, você tá falando disso É, porque estão terminando Não deixe Eu sou maligno É, já percebi Aí Vou jogar um fósforo aqui Não Aí depois fica a noite E aí é quando a desgraça acontece Aparece um monstro Desgrupo Desgrupo Cutuca Cutuca Não cutuca Meu Deus, tem um fósforo Não consigo acender o demônio Também você quer se dar por fora Do bagulho Abre ele Como? Calma Eu não sei Tem uma porta Tem uma porta Você taca fósforo Não posso crer a cara de pessoa Eu taco, vou taca lá na frente Pra iluminar lá na frente Olha que legal Isso é o que faz mesmo Ele alumina lá na frente Pra você ver o que tem, entendeu? E ele dura Meu Deus, o que é aquilo lá na frente? Ele dura um pouquinho Nada, é um buraco Vai, sabe Olha o medo Que medo Medo Não sei nem o que é isso Nossa Eu não sei nem o que é isso O que é o medo O que é o medo Eu só conheço felicidade Eu só conheço felicidade Meu Deus Que barulho foi esse? Ah, tá baixo Não tá não Que era puto Não, meta Para, para Agora tá sim Agora tá bom Filho velho Eu voltei Não Não tem aquele gerador É Mano do céu Começou Agora o barulho tá melhor Por que que eu só aumento Por que que eu só aumento Por que que foi aquilo ali, hein? Não Você não viu Que é o sombra que passou ali? Não, não vi Não vi Mentirosa Vai, fóssil Vai, fóssil Vai, fóssil Vai, vai Ilumina pra mim Óbrio infinito Mano Tá um barulho tipo de ET Tá ligado? Talvez seja Ah, tomara que não, fi Eu espero Eu não tenho medo do capeta Eu não tenho medo de zumbi Mas ET, fi Ó, vou seguir o trilho, mano Aí, ó Só I work on the railroad Eita, porra Caiu o poste, fi Caiu o poste É um vaso Eu não vou encostar Você não levou um sombra Eu não vou encostar Ai, capeta Taca fogo Se queima Nossa, é uma abelha Virou uma abelha Corre E esse barulho legal? Corre Corre, menino Corre Corre Eu não sei O que é isso? Ah, eu acho que eu lembro disso aí Ai, meu Deus do céu Meu Deus Brilhou, apagou o fogo aqui O demônio Mano, é coisa de ET, velho Ah, que jogo desgraçado Por que tinha que ser Tem tanta coisa pra ser Cutu, 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 cutu Tá de pergão? Ai Ai Me assusta, menina Vamos lá Na cidade Na cidade não Casas Pessoas Agora pronto Agora acabou o jogo Você vai salvar O trem já acabou Também ia dar de carro O trem Matar todo mundo Matar o helicóptero Helicóptero Beleza É isso mesmo Na verdade Eu não vou zoar Porque eu não sei o nome Nesse negócio Eu vou tacar fogo na palha Vai lá, Daniel Não pode enrolar Não pega fogo Entra aqui Do lado esquerdo Esquerdo é esse Achei um bagulho, mano Achei Achei gasolina Agora eu posso me matar Mano Tô fazendo com a gasolina Como que eu troco? Não sei, se vir Contra Ah, é Não é? Não é? Deixa eu ver É aqui, ó É com a barrinha de rolar do mouse Nossa senhora Filha de uma puta Filha da puta que te perigo Filha Morri Corre Filha da puta É como assim? Apareci no dedo Não perdi Não perdi Caceta aqui Mano Que barulho Mano Ainda bem que eu não morro O fósforo Eu perdi os fósforos Não Mentir pra todo mundo Mas eu perdi Mas a gasolina eu perdi Falta lá pra pegar Neiva Ai meu Deus Nada mesmo Tenho que pegar a gasolina Caso você esteja cansado da sua vida Não, eu vou Primeira coisa que eu vou fazer É tacar o fósforo direto na gasolina E blá Xablauva Xablauva Esse negócio vai voar pelos áreas Se tiver gasolina ainda, né? Ah, filha da ego Eu queria minha gasolina Eu gostei dela Fiquei ela bonita Era uma vasilha tão bacana Entrei já Ah, Júlio Você tá muito mandona, Júlio Você quer jogar? Não, você vai Vai Várias coisas que querem ficar à noite Eu tô indo Ó, achei um bagulho Achei uma lanterna, mano Pô, louco Agora mudou Ah, eu gostava mais do fósforo Rola a barrinha Rola Vou meter a rola na barrinha Viu? Por isso que é uma brave Vai, Daniel Continua Por que que não pega fogo, Júlio? Porque não é de palha Isso aí é mentira É sendo negatográfico Ah, entendi Vai na igreja Ah, sempre Sempre tem que ser Na bendita da igreja Isso aqui é um gerador Júlio A bendita da igreja A bendita da te abençoar Ai, ai Se você se ajudasse Alguma coisa Mano Porra Ah, são flares? Pode pegar esse pau, eu acho É, sim São flares É, eu sabia Tinha muito disso aqui No Tomb Raider Os clássicos Tomb Raiders Do Playstation Rola, rola, rola Rola lá Eu quero fósforo Eu gostei Filha da puta Do capiroto Vai gritar na orelha Da sua Meu Deus Corre Você viu? Meu Deus Corre Acerta A porta Filha da puta Cortou Ah, eu tenho um fósforo Corre Não, não chega perto de mim Eu tenho um fósforo Eu dou fósforado Eu dou fósforado Filha da puta Eu dou fósforado Eu fósforei Mano, mano Que porra é aquela? Pick up battery Você que achava Corre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morri Morri? Será? Não Voltei Não posso ser pego Eu volto aqui Só que não tem outro lugar pra ir Bem que eu sei saído Não tem mais lugar pra ir Tem, pega uma lanterna A gente vai na igreja E é isso Mas a lanterna As coisas somem Quando a gente pega Elas não aparecem de volta Entra aqui Vamos ver Vamos entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Com força Ali Do lado de lá Era do lado de cá Era do lado de cá E aqui A lanterna E Agora temos a lanterna Vamos ativar aquele gerador Aqui do ladinho Aqui O gerador Ah é verdade Você achou que não era aqui Você achou que não era aqui? É isso É história Entendeu? Entendi Já tá Aqui Activate Activate Mano Como que eu ativo essa porra? E? Ah Guri doido É o E Eu sabia Ativei com E E de Ative E de E Daniel É Não quero Mas cara Se eu Não tá aqui Não tá aqui Eu não vou entrar Não vou lá no fundo Por quê? Não sei Você quer comer alguma coisa? Não tem medo do que, Juliano Eu não tenho Não sei o que é isso Sai daqui Caralho Nossa 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 Que barulho é esse? É tão barulho Eu não sei o que é O que essa palavra significa Eu juro que a primeira vez Que a gente ouviu o barulho do bicho Eu achei que era uma vaca Nossa Sérgio O que temos aqui Para trás? Bom Eu acho que esse jogo Na verdade Ele não vai ter muito O que a gente fazer Olha só Achei um Um caixão É 3S também, amor? Do que Essa exploração Sabe? Ele é uma demo Ele tá em desenvolvimento E Olha o caixão fechado Já tem presunto aqui dentro O presuntinho já tá aqui Presuntinho E aí? Continua o seu histórico Então eu acho que tipo A partir daqui Não tem mais Pra onde ir Tá ligado? Talvez até tenha Eu não sei quanto tempo A demo dura Ajuda tá mexendo o celular No meio da gravação Eu vou falar pra todo mundo Não Tô ganhando aqui Um bagulho Vai É Então Cara Vamos ver Vamos jogar mais essa vida aqui Dar mais uma vasculhada É E eu espero de verdade Que vocês tenham gostado O jogo Ele tá muito bonito Ele tem um potencial Foda pra caralho Porque ele Aborda um assunto Que me assusta Eu Eu Me cagaria jogando Espácio Ó Outra mão interna Ai meu Deus do céu Filha de uma ego Que barulho Demônio velho Caralho Corre Ali 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 Ai 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 Tem mais Tem mais de um Meu Deus Ai meu Deus do céu Corre menino Bonito Eu vou olhar pra cara dele Ai Capeta 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 Ai 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 Vai Não Meu Deus Ele teleporta Não teleporta não É feio Ó Com o cara lá Tio me ajuda São vários ETs São vários ETs Eita Caralho Tá bom E foi isso Então Bicho feio Uma porra Fiquei extremamente Surda Bicho feio Do demônio E é isso ai Gente Esse é o jogo Crazy De ET Filha da égua Rolinha Tanto Bicho bonito Tem lobisome Tem lompiro Tem bruxa Foi por o caralho Do ET Filha da puta Muito bem pensado Muito bem bolado Não é um não Com vários São vários É isso É gangbang De ET Eita Não Daniel Parabéns Quero que você não tenha entendido Que você não pode falar Isso você entendeu Você é um sapadeio Isso você não entendeu Não procure Então é isso ai Obrigado por ter assistido Seu verdadeiro Aquele joinha Eu nunca mais vou jogar Esse jogo de novo Por favor Já quando fica a noite Depois dessa parte Vê se passa disso E é isso ai Deixa aqui nos comentários Então o que você achou Querem ver mais vídeos de terror Comigo Ou ajudar jogando Deixe sugestões Confira a loja Da PSN Games BH Eles estão com muito lançamento Watch Dogs Se você quiser jogar Tem lá Vale muito a pena Então é isso ai Segue a gente lá no Twitter Curta nossa nova página No Facebook E é isso ai Até mais See ya E ai gostou do nosso vídeo Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que está aparecendo ai do lado E ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para receber os vídeos novos Na sua página inicial do Youtube Até mais See ya Tchau 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 Tchau